Chegou. É do quarto do Léo que perdoa? Não é do quarto do Léo que perdoa, não. É do quarto do Léo que ganhou um presentinho novo? Foi. Vem pra cá. Vem aqui. Meu Deus do céu. Mano. Eu tô com medo de você me dar uns tavam, mas eu vou ficar aqui de boa. Eu só não vou te bater porque você me mostrou. Eu só vou explicar pra galera o que tava acontecendo, porque você já sabia. Gente, é o seguinte, rapaziada. Vocês sabem que há muito tempo atrás sumiu a minha horde, tá ligado? Pra quem não viu esse vídeo, se liga só nessas imagens de segurança que eu consegui lá na fazenda. Uma pessoa de preto com a blusa na Blackstone pegou aqui, ó. Trazendo a minha moto e tá puxando, ó. Puxando. Vai sair, vai sumir. Vai sair lá. Ali, ó. Você consegue puxar aquela ali também, ó? O Thiago Reis, mano. Ele é o cara mais idiota que eu conheço na minha vida. Ele é tão idiota, mas tão idiota que ele chega a ser perfeito. Para, vai quebrar esse agesso. Vai cair meu teto aí. É mesmo, né? Mano, é o seguinte. Vocês sabem que assim que eu ganhei a minha horde, rapaziada, ela sumiu. E o Thiago Reis, eu fiquei sabendo que foi ele que pegou. Peguei. Mas isso, rapaziada, não é uma simples trollagem que ele ia fazer comigo. Isso, pra mim, rapaziada, já tinha passado dos limites. E eu tinha ficado muito bravo, mano. Muito bravo. Porque o Renato pegou minha moto e destruiu. Aí a moto veio pra mim. Eu fui andar uma vez só na minha horde. Do nada, ela sumiu de novo. Eu pensei que era a trollagem que ia zoar minha moto, tal, tal, tal. Resumindo tudo, resumindo tudo. O Thiago, ele pegou a minha horde. Me fez uma surpresa. Me comprou um presente. E está tudo certo. E está tudo certo. Mas, mano, eu vou explicar pra vocês como que eu estava, tá ligado? Mano, porque pra mim, pra vocês entenderem. Eu catei a moto, não andei e ela sumiu. E aí, na minha cabeça, eu pensei que ia ser uma trollagem que ia zoar a moto de novo, tá ligado? Ia, tipo, pintar as rodas, ia pintar tanque, ia pintar tudo. Deixar de ser original, bagulho. Mas aí eu falei, nossa, minha horde estava novinha, mano. O bagulho está filé. Vai pegar a moto pra quê? Pra gravar conteúdo? Eu falei, chega. Eu falei pro Renato... Ele não aguenta ver horde. Eu falei assim, Renato, você já não arrumei seu skyline? Está no kit. Devolve minha horde, ele não peguei. Eu falei, Renato, eu sei que você pegou. Eu pensei que tinha sido o Renato. Porque, mano, sumiu por muito tempo. Sumiu, rapaziada. Por mais de 10 dias. 10 dias, mano. Então... Mas não foi por querer, eu já te expliquei, né? É. Então, dito isso, eu quero mostrar a horde pra vocês. Porque agora eu não tomo mais nada. Valeu a pena. Valeu, tio. Valeu a pena, moleque. Rapaziada, de verdade mesmo, eu estou muito feliz com esse presente que o Thiago me deu. Ele me deu de presente de aniversário. Meu aniversário vai ser amanhã. Vou fazer 26 anos. E o Thiago gastou nada mais, nada menos do que 6 mil reais em peças pra minha horde, tá ligado? Não, o povo ficou... Ficou... Mano, ficou tipo... Surreal. Do jeito que você sempre sonhou. Do jeito que eu sempre sonhei, rapaziada. De verdade, a horde dos meus sonhos é do jeito que ela está agora. Então, mano, eu estou muito feliz, de verdade. Eu estava chateado porque eu pensei que eu ia fosse trollagem ruim. E não era pra ter demorado. Tipo assim, galera, era pra mim ter entregado pra ele com 3 dias. Ah, 3 dias é suficiente. Eu comprei uma peça no Mercado Livre e chega. Mas, mano, não chegava. Ele falou que não chegou as peças. Não chegou. Eu já vi a horde. Agora eu quero mostrar pra vocês. Só que eu queria que vocês entendessem o contexto da minha horde ter sumido. E, mano, eu falei, mano, não é possível. A única coisa que me deixaram foi isso aqui, ó. Desgraçado, vagabundo. Mano, guardei a caixinha, ó. Mano, eu não entendi nada. Foi o dia da fazenda que eu fiz isso. Eu não entendi nada, ó. Tinha o retrovisor, tá ligado? Aqui, ó. Tem o retrovisor aqui da minha horde. E aqui, ó, tinha um bilhetinho. Léo, eu peguei a sua horde. A próxima pista está na casa. Tipo, está na caixa de gravação. Boa sorte. Só. Tipo, eu peguei a sua horde e a próxima pista está na caixa de gravação. Mano, passou o dia. Passou, viado. Passou. Eu fiquei, mano, perguntei pra tudo. E ele procurando. Cadê? Eu batei outras pias, mas não chegava o bendito do barulho, mano. Qual que aconteceu, mano? Eu não entendi. Mano, eu ia esconder a tua moto por uns 3, 4 dias até chegar as peças. Certo? Aí ia fazer um mistério com você. Tipo um caça-tesconto. Tipo um caça-tesouro da tua moto. Você ia ter que ir num lugar, caçar outro lugar. E no final a tua moto ia estar lá no hospital abandonado, dentro de uma caixa que eu ia mandar fazer. Você ia caçar a horde dentro do hospital abandonado, tá ligado? Quando você chegasse a encontrar essa caixa, a gente ia abrir a caixa e a horde ia estar lá dentro. Com todos os kits assim, ó. Caralho! Essa era a ideia inicial? Aham. Aí como chegou seu aniversário? Olha pra você ver, chegou seu aniversário. Aham. Falei, mano, e agora? Eu não vou conseguir fazer a caixa. O cara não consegue entregar. Eu vou viajar. Falei, quer saber? Vou embrulhar de presente, aniversário dele. Leo, to de aniversário. E foi essa. E deu, deu. Tipo assim, eu me safei. Eu me safei. Esse safou, mano. Porque essa, rapaziada, foi minha reação real, mano. Que eu abri a embalagem, olha aí. Deixa eu ver logo. Leo, de coração, irmão. Leo, desculpa, eu vi lá que você tava puto, mas eu falei. Vão ser 10 dias, mas eu quero que a hora que você olhasse, você me perdoe pelo que eu fiz. Eu não queria ter escondido todo esse tempo. Foi necessário fazer, mas eu espero que valha a pena. Foi com os retrovisores? Pode ver? Pode, pode abrir, Leo. Rasga aqui essa sua nova hornet, meu moleque. Cadê? Cadê? Mano, vocês viram eu abri na embalagem? E agora, com mais detalhes, eu quero mostrar a minha hornet com todos os kits próximos. Procton, da versão mais nova que é, que é o kit F1. Quem, mano, anda de hornet, entende e sabe o valor dessas peças, mano. Olha aqui. Esse aqui é o valor da peça normal, que é o kit Procton. E esse aqui é o valor kit Procton F1. Pode ver que é bem mais caro. Mano, obrigado, né? Eu demorei. Você mitou. Eu demorei, mas eu falei assim, mano, vai valer a pena. Eu fiquei bravo porque eu não andei na moto. Eu, tipo, o Renato jogou a moto num dia, nos outros dias ele já me deu a moto. Eu andei no final da tarde, no outro dia ele assumiu. E você ganhou mais um presente ainda, né? Que a revisão foi feita pra você. É, tudo de graça. Mano, ganhei revisão. Ganhei, mano. Tipo, o Thiago trocou pastilha. Trocou tudo, mano. Olha, trocou. Rossi falou assim, ó, tá pago, leva lá no Paulinha e eu que vou pagar. Vamos mostrar a Hornet porque agora a Hornet tá perfeita, mano. A Hornet dos meus sonhos realmente tá do jeito que eu queria. Vermelha, mano, ano 2014 com o kit Procton todo dourado. Bora lá ver. Meus amigos do céu, olha só a minha Hornet como tá, rapaziada. Juro, mano, tá sensacional. Tipo, sensacional tudo. Todos os kits dela tá, tipo, incrível. Lindaço. Tá, quero te agradecer de novo. De verdade mesmo, você foi zica, zica. Primeiro achei que eu ia apanhar. Zica, zica, zica. Mano, de verdade mesmo, rapaziada. Olha só como que ficou esses detalhes dessa Hornet, mano. Mudou bastante, né, o design, assim, ó. Eu não tinha visto. Muda muito, mano. Isso aqui, tipo assim, deixa a moto com outra cara, mano. Tipo, mano, olha só essa Hornet como ficou. Nossa, fica muito, mano. Olha isso aqui, rapaziada. Cada kitzinho desse é muito cara. Mano, tipo, olha isso aqui, mano. R$ 1.800,00. É muito caro. O logo da CB1, na verdade, demorou tempo completar. Lembra, mas na época isso aqui, viado isso aqui, quem tinha na época... Era boy. É, viado. Mano, o cara tinha muito, mano, muito dinheiro. Porque esses kits, rapaziada, vocês sabem que é pra proteger a moto, tá ligado? Isso aqui é um slider de proteção, mano. De chassi, de radiador, de tampa de motor, tá ligado? Mano, isso aqui protege a moto se você sofrer um acidente e eu derrubar a moto. Isso é uma moto de verdade? Gostou ou não gostou? Pega, que funciona. Mano, você ficou sabendo dessa hora? Ah, você não tá no grupo da lealdade? Não, ninguém me põe nesse grupo. É porque é só os homens. Ah. Nossa, mano, o Guiano mandou um texto. Mandou, brigando com todo mundo. E, ó, só pra vocês terem noção, o Renato caiu lá no autob com a Hornet. Aham. Estourou essa parte aqui do motor, porque não tinha slide, não tinha nenhuma proteção, tá ligado? Estourou o motor? Ajuda muito, mano. Mano, isso aqui inteiro, arrebentou, tá aberto. Nossa. Se tiver essa tampa, não tinha... Não tinha estragado. É isso, mano. Ficou bonita ou não ficou bonita? Ficou bonita, velho. Vai igualzinha a sua. Igualzinha, só que essa aqui é a mais nova, mais era. Mano, isso aqui, rapaziada, além de proteger a Hornet, né, mano, que é uma moto muito cara. Imagina você cair e, tipo, estragar um motor desse. Um motor desse aqui é uns 20 mil. Aí, mano. É quase... É mais? É mais, Ti? Um motor desse? É, mano. O motor é o preço da moto, basicamente. É isso que tem que fazer, mano. E, mano, o Thiago me deu todas as... Mano, essa estrela, pra mim, é a mais linda de todas. É, mano, ela é muito bonita. Ela é muito bonita. Eu gostei também. Mano, juro. Isso aqui é sensacional. Isso aqui, é... A minha XJ6 tem... Eu vou te mostrar o que a minha XJ6 tem. Ela tem só esse slider aqui, ó. Eu mostrei lá, mano. Esse aqui. Lá em cima, lá, ó. Aham, só tem esse. Só que o slider, ele custa R$ 590,00. Ah, não, mas... Esse é R$ 190,00. R$ 800,00 esse slider. Mas cada um ou os dois? Os o par. O par. Então, R$ 890,00. Eu coloquei na minha XJ só o slider, só esse. Tá ligado? Eu coloquei só esse. Porque as peças, rapaziada, é muito caro. Vou mostrar pra vocês. Ó, se liga só. Isso aqui, ó, é um slider. A minha XJ6, ela já teve uma queda. Então, mano, pegou só aqui a parte do slider. Ou seja, não estragou essa parte aqui, certo? O tanque é caro? Não estragou nada. Olha esse lado aqui. Esse outro lado aqui também. Ó, se liga, rapaziada. Esse aqui é o slider. Mano, ele protege muito a moto. Só que eu não tive coragem, mano, de colocar a estrela. Não tive coragem de colocar aqui na tampa de trás, tá ligado? Eu não tive coragem porque realmente é muito caro. Só que a moto fica muito linda. Você colocou o mais importante. É, coloquei. Pelo menos a moto tá protegida. Só que ali... Ali tá completo. Tá com o kit completo. Tá a coisa mais linda de todas. Agora dá pra chegar na curva e derrubar a moto. Tá louco? Tá louco? Poxa. Olha isso aqui. Não, mano. Você vai dar um rolê com ela? Hã? Vai dar um rolê com ela? Eu acho que vou. Dá, né, mano? Eu não andei na moto. Eu não andei. O Thiago pegou no outro dia que eu ganhei. Eu vou falar uma coisa que tá me impressionando, mesmo que o Thiago tenha ficado uma ou duas semanas. Esse escapamento, como que ele tá tão brilhoso assim, irmão? Cromadão. Realmente, todo o escapamento, ele já é preto, queimado. É fustão. De verdade, pra mim, o fonte é assim. Com esse escapinho original, só sem a marmita. Sem marmita, né? Sim. Deixa eu ver como que é sem marmita. Não, o próprio tá com marmita. Tá com tudo o escapinho original. Tá com tudo? Não, tá sem marmita isso. Não, tá com... Tá com... Olha! Tá tudo original. Você sem a marmita, você tem que arranjar só a marmita? Só a marmita, aí fica com um escapinho gostoso. Vai, mano, um barulho aí, gente. Olha isso, mano. Eu tava com saudade disso, da minha honte. Dá um rolê com ela, tipo... Ela é muito bonita, velho. Olha o detalhe aqui, ó. Não, é chique, é... As estrelas... As estrelinhas aí é bonita, hein, mano. Passou essa maré de azar? Passou. Não, já era. Acabou, não tem mais azar. Agora tá tudo certo. Foi um atrás do outro, viu? Maré, você tem que fazer um... Banho de sal grosso. Piquezão desse tamanho, pelo amor de Deus. Não, é que já foi esse, né? Gente, acabou de sair também o orçamento do motor da minha Lamborghini. Eu acho que mês que vem tá pronto. Não sei se não, eu acho que menos ainda. Eu acho que daqui umas duas semanas já tá pronta a minha Lamborghini. Sério? É, é que agora é só pagar. Agora é só pagar, né? Agora é só pagar. A parte mais ruim. A parte... Já era lá, como de já pagando? Já desmontou o motor, já tem o orçamento. Eu acho que o Aruan, ele fez um... Um call? Um react? É, o que que ele fez? Ele tava fazendo um... Eu não lembro, ele tava fazendo alguma coisa. Mas conta. Não, ele fez uma enquete lá pra ver quem acertava. É. Enquanto ia ficar o motor da moto. Ah, tá. E eles quase acertou. Depois eu vou contar pra vocês quanto que ficou. Aí, mano, partiu. Vamos dar um rolezão nessa Rorte aqui, ó. Porque, velho, eu tô com má vontade de andar nessa moto que vocês não fazem ideia. Ideia. Não, tá... Chave demais. Não esqueceram, né? Pra não ficar cuidando da vida dos outros, não cuidando da namorada. Eu não tenho nada de cara. Não namorei com ele. Não? Ah, então tá bom, então. Mano, então... É isso, Zezéca. É... Tiago, quero te agradecer. De nada, mano. Valeu, Dani. É, dá isso. Tamo junto, viu? Ah, eu quero ser isso, obrigada. Pô, dá pra você levar ela, hein? Não vai pegar o autódromo de novo. A namorada do... Do Renato? Não. Tá louco? A Rorte. A moto. Mas você pode levar a Cavi, que é, tá solteira? Não, eu vou, acho. Eu vou levar... Amanhã o autódromo? Amanhã? É, depois de amanhã. Depois de amanhã. Amanhã é meu aniversário, depois de amanhã tem o autódromo e eu vou levar ela, mano, pra andar lá no autódromo de novo. Quero ver esse foguete andar, hein, Zezé? Mas isso é a primeira vez que ela vai andar de verdade, mano, porque, olha, até agora eu não consegui andar. Os pneus dela tá novinho. Olha os cabelinhos. Não, tá... Ah, só no grau? Só não deixa o Renato pegar no grau, Rorte. Não, não, não. Ele e Rorte no grau? Não, não é melhor não. Essa tem a BS. Essa que tem a BS. Mas isso é mancada. Ô, Thiago, se você fosse andar sem sliders, você não ia correr no autódromo. Agora com um slider, você tem mais confiança. Pra correr corrida mesmo, é bom ter. É muito bom. É se você vai escorrega. É bom pugir os sliders. Esse aqui tombou também, nossa, eu não tenho coragem de dar que tem não. Dói, viu, quando rala ali. Nossa. Dói muito. Então é isso, rapaziada. Meu irmão. Fiquem, então, com um mega videoclipzão que eu vou fazer desse arranjo pra vocês. É nóis, valeu, falou e fui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri